Se você tem mais de 30 anos, esfregue isso na pele. Quando a gente é jovem, a gente não precisa muito disso. Mas se você tem mais de 30 anos, esfregue isso na pele e suas rugas vão desaparecer. O metabolismo depois dos 30 não é mais o mesmo. A partir dessa fase, começando pela dificuldade de manter a pele mais jovem, saudável, é nesta idade em geral que o organismo para de produzir o colágeno, classe de proteínas que promove a elasticidade da pele. Foi pensando sobre isso que resolvemos compartilhar uma receita incrível para deixar o seu rosto mais jovem, livre daquelas linhas e rugas. O ingrediente é muito fácil de se encontrar e não tem efeitos colaterais. Mas é sempre bom lembrar que antes de fazer qualquer receita caseira, é importante fazer um teste alérgico. E o nosso ingrediente principal de hoje é o anis estrelado. É comum a gente encontrar ele em sobremesas. Esta planta tem origem chinesa, você pode encontrá-la facilmente em lojas de produtos naturais. Cinco minutos. E agora, pessoal, o nosso chá já esfriou. Nós vamos coar. Só queremos mesmo o líquido. Isso aqui que sobrou dos anis estrelados vai para o lixo. Vou tirar os meus óculos. Você vai pegar o algodão, vai umedecer nesta misturinha e você vai passar nas linhas de expressões. Tipo aqui no cantinho dos olhos, que tem uns... Você fez assim, está vendo? É de galinha. Você passa. Passa aqui, abaixo do olho, nas olheiras. Que também fica aqui, as linhas de expressões. Você passa aqui, nesta outra parte aqui do olho. Quando a gente sorrir muito, marca. Então fica com essas expressões aqui. Aí você umedece e passa aqui. Vai passando. Aqui também, às vezes, fica o secolhido. Aí você faz isso aqui também. Vai passando. E onde você vê que tem as linhas de expressões, aqui em cima, na testa. Também, porque se enrugar assim, ou fazer assim, fica tudo enrugadinho, né? Com a idade, meu bem. Tudo cai, tudo enruga. Então a gente tem que vir com essas dicas aqui para fazer. Porque numa clínica, se você vai gastar, é caro. Então não dá. Então a gente tem que ir aprender com as coisas aqui da natureza que a gente tem em casa, entendeu? E aí você vai passando. Passa aqui nas ruguinhas, ó. Nas linhas de impressões aqui. E isso, você pode estar fazendo de duas a três vezes na semana. Pessoal, vai ficar de uma bruxa para a Gigi L20? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da sua pele e do seu tratamento. É só fazer. Mas vai amenizar, vai aliviar bastante e vai tirar um pouquinho as rugas. Então você pode estar fazendo. Não arde na pele. Eu não fiz nenhum toque para ver se eu tenho alergia ou não. É gostosinho. E eu costumo fazer isso à noite. Porque assim eu não vou sair. Deixo um pouquinho aqui o produto por uma meia hora trabalhando. E assim eu vou ficar linda e maravilhosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas. E depois eu só vou enxaguar aqui e colocar o protetor que eu uso bastante. Para o sol não estar agredindo aí, machucando mais ainda a minha perna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.